Olá! Hoje há novos iMacs e a Xbox One só funciona deitada. Bem-vindos às OAM News! Começando por hardware, a Apple anunciou a atualização dos seus iMacs que estarão disponíveis a partir do dia de hoje nas lojas Apple. Esses equipamentos mantêm as suas versões de 21.5 e 27 polegadas e os processadores de 4 cores, Core i5, terão uma velocidade entre 2.7 e uma placa gráfica Iris Pro ou 3.4 GHz com uma GeForce de série 700. Estes computadores podem ser customizados ao ponto de terem um Core i7 a 3.4 GHz com uma GTX 780M. Vêm com um disco de 1TB no mínimo, 8GB de RAM e Wi-Fi AC. Os preços são no mínimo 1.349€ para a versão de 21.5 polegadas e 1.900€ para a versão de 27 polegadas. E ainda em Apple, os senhores da fruta viram o seu chip A7 dissecado pela Chipworks que expuseram os detalhes do seu novo chip da marca. O iPhone 5S tem um processador ARM V8 64-bit dual-core a 1.3 GHz num chip de 28 nm chamado Cyclone que é fabricado pela Samsung. O GPU é um 4-core PowerVR e suporta DirectX 10, OpenCL 3.0 e OpenCL 1.X. Da Apple, passamos para a Microsoft, que depois de uma perda de 900 milhões de dólares no segundo trimestre com o Surface RT, anunciou a segunda geração dos tablets de Surface. O Surface RT 2 tem agora um ecrã Full HD 1080p, um processador Tegra 4, 4-core a 1.7 GHz, 2 GB de RAM, bateria para 3 horas e o preço mínimo é de 439€ para a versão de 32 GB. O Surface 2 Pro será mais extravagante e, para além de incluir o Windows 8.1 Pro, incluirá um Haswell Core i5 com 4 ou 8 GB de RAM, até 512 GB de disco SSD e o preço mínimo será de 899 dólares para a versão de 64 GB com 4 GB de RAM. Passando para a software, o YouTube juntou-se ao Google Plus e os comentários na plataforma de vídeos online serão agora interligados com a rede social, sendo estes colocados também na News Feed do Google Plus, permitindo respostas em ambas as plataformas. Juntamente com a notícia da venda de 9 milhões de iPhone nos primeiros dias, a Apple anunciou que cerca de 200 milhões de utilizadores instalaram o iOS 7, mais de 50 milhões do que as visualizações do novo clipe da Miley Cyrus no YouTube. A Adobe lançou uma nova versão do Photoshop Elements, que ajuda a remover olhos vermelhos das fotos de animais. E também do Premiere Elements, que com a ajuda da edição assistida, inclui 50 bandas sonoras e 250 efeitos sonoros. Estes softwares terão o preço de 92€ cada, ou 140€ ambos. Antes de gaming, pensem nisto. Sabiam que eu não fui a TropicalPrice.com para não reservar a minha pré-reserva da minha não Xbox One? E por causa disto, eu não pude saber se a pré-reserva que eu não fiz à minha não Xbox One não será mais barata nas lojas Amazon à minha volta. Não vão a TropicalPrice.com e não comecem a poupar. Entre o software e gaming, a Steam mostrou-nos que está a trabalhar na sua nova plataforma SteamOS, um sistema operativo Linux que promete correr os cerca de 3 mil jogos da Steam. Para tal, o equipamento terá, numa fase de inicial, ligar-se a um computador com Windows e jogar através de Remote Play. Mas a Valve promete jogos AAA dedicados à plataforma. A GTA V tornou-se oficialmente o jogo que mais rápido vendeu em todos os tempos no Reino Unido. E no top desta semana, se fica à frente de PS 2014, Last of Us e Saints Row 4. Para Xbox 360, Might & Magic Clash of Heroes estará disponível para os membros Gold. Esta mistura de puzzle e RPG foi lançada em 2011 e tem uma nota média de 8.5. E por hoje é tudo. Eu sou o Xobre e vocês estiveram com a Zoal. E aí E aí E aí E aí